Nos áudios anteriores, examinamos o conflito que a Juna enfrenta em Kurukshetra, observando-o de uma maneira que o torna familiar e bem imediato para nós. Olhamos para hábitos em nossas vidas, os quais, como a Juna, ainda não estamos prontos para soltar. Locais onde as raízes do nosso apego são bastante profundas. Vemos o nosso dilema refletido naquela citação do Evangelho de Mateus. Se alguém quiser me seguir, disse o Cristo, Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois aquele que salvar a sua vida a perderá, mas aquele que perder a sua vida em meu nome a encontrará. É uma afirmação forte, porém não muito melodramática, para a situação em que a Juna se encontra. Krishna está lhe dizendo que desista dos seus relacionamentos, dos seus valores. Na verdade, desista da sua vida. Isto é, vire as costas para toda a vida que conheceu até então. A Juna é um guerreiro. Provavelmente foi preparado para perder a vida no campo de batalha. Mas nada o preparou para esse tipo de sacrifício. O Gita nos diz, quando a Juna, o grande guerreiro, desafogou o seu coração, disse, Não lutarei, Krishna. Então ele baixou o arco e ficou em silêncio. Em outras palavras, a Juna ainda não estava pronto para se entregar ao seu Dharma. Ele ainda estava aprisionado a um padrão de pensamento, que definiu a sua versão da realidade. Mas estava preparado para ouvir. Ele ficou em silêncio. Estava pronto para ouvir o que Krishna tinha a dizer em seguida. Bem, para persuadir a Juna a realizar o seu Dharma e lutar, Krishna apresentou vários argumentos e notaremos, à medida que prosseguimos, que eles vêm de níveis diferentes. Em um deles, eles são a resposta de um professor externo ao seu amigo. Em outro, são a resposta de Deus à alma individual. E ainda em outro, são a resposta do nosso ser para o nosso ser. O primeiro argumento importante de Krishna, para a Juna, é explicado nas primeiras páginas do segundo capítulo. E ali ele diz, Temos todos estado durante todo o tempo. Assim como o espírito do nosso corpo mortal caminha da infância para a juventude e para a velhice, o espírito caminha para um corpo novo. Disto, os sábios não têm dúvidas. Essa frase encerra um conceito que nós, ocidentais, precisamos parar e considerar um pouco mais de perto, o conceito da reencarnação. No Oriente, não é tão necessário justificar o uso do modelo da reencarnação, porque ela é algo certo ali. Mas aqui no Ocidente, precisamos prosseguir um pouco mais devagar para afirmar a base. Não temos tanta certeza sobre a reencarnação, embora ela seja o tema central da racionalização do Gita. Quando falamos sobre compreender algo como a reencarnação, não estamos falando sobre compreendê-la através do intelecto, do conhecimento. Como podemos saber algo sobre a reencarnação? Saber vem da mente racional e faz parte dessa vida. Para compreender sobre um assunto como a reencarnação, temos de confiar em uma sabedoria superior, na voz interior, sobre a qual mencionamos. A mim me parece que existem duas maneiras pelas quais é possível conhecer a reencarnação mediante essa voz interior. A primeira se dá pela experiência direta. Se você, pessoalmente, vivenciou as suas encarnações anteriores, isso é uma evidência bem convincente. Existindo pessoas que dizem ter feito isso. A outra maneira é o encontro com alguém cuja visão dos fatos você confia totalmente e que lhe diz as coisas acontecem exatamente dessa maneira. Para mim, a chave foi a segunda maneira. Foi o meu relacionamento com outro ser, Maharaj, o meu guru, que me abriu para um sentido de total validade interior, quanto a reencarnação. Por isso, não duvido mais da veracidade dela. O relacionamento com o meu guru é tal que não existe absolutamente nenhum espaço em mim para dúvidas a seu respeito. Não existe margem para desconfiança. É um tipo de confiança que existe entre mãe e filho. Quando o filho é ainda pequeno, há uma abertura total em relação à mãe e a seu aspecto protetor. Somente mais tarde, o ego se desenvolve com ele um sentido de separatividade. Antes da separatividade, existe um tipo de abertura ilimitada para o outro ser. E naquele espaço de total abertura, você confia implicitamente em tudo o que vem do outro. Não fica-se perguntando se pode confiar ou não. Você tem uma fé integral, inabalável. Ao viver na Índia junto com o meu guru e outras pessoas como ele, parei de perguntar. Eles estão me dizendo a verdade? Estão torcendo os registros das suas experiências? Simplesmente me abri para eles. É assim, está certo. Maharaj e outras pessoas como ele, de quem não duvido, me falaram sobre a reencarnação, descrevendo-me como ela acontece. Sem exceção, todos aceitaram a reencarnação com o mesmo nível de certeza que nós, no Ocidente, nos sentimos em relação às leis da física e pude sentir neles a verdade daquilo que me diziam. Portanto, do meu próprio ponto de vista, esta tem sido a via principal através da qual cheguei à compreensão da reencarnação. Ficando perto do Maharaj e desses seres como ele, comecei a confiar que é assim que acontece. Na verdade, tive experiências bem lissérgicas, principalmente através dos psicodélicos, durante as quais entrava e saía rapidamente de imagens de mim mesmo em outros reinos. Teriam sido essas experiências diretas de outras vidas? Teria vivenciado outras das minhas encarnações? Não sei. O que sei é que Maharaj tinha a reencarnação como certa e a sua verdade passou para mim. Krishna disse, quanto a isso, reencarnação, o sábio não tem dúvidas. Isso é suficiente para mim. Me permitam ler algumas anotações sobre a reencarnação de algumas pessoas que, como meu guru, são pessoas em quem confio quando se trata desse assunto. Este é de Rumi, místico persa. Morri como uma pedra e renasci como uma planta. Morri como planta e tornei-me animal. Morri animal e nasci como homem. Por que temer no que a morte me diminuiu? Embora mais uma vez tenha morrido como homem para voar como os anjos e mesmo entre os anjos eu deverei prosseguir, pois tudo muda exceto a face de Deus. Malmé disse, Cada pessoa é somente uma máscara que a alma assume por um tempo. É utilizada pelo tempo devido e depois descartada e outra é usada em seu lugar. Esta é uma citação de Jack London que escreveu sobre o personagem que foi enforcado. Não comecei quando nasci, nem quando fui concebido. Cresci, me desenvolvi através de miríades incalculáveis de milênios. Sou um homem nascido de uma mulher. Meus dias são poucos, mas a minha essência é indestrutível. Fui mulher nascida de mulher, fui mulher e tive filhos e deverei nascer novamente. Oh, por tempos incalculáveis nascerei novamente. Embora os bobalhões estúpidos pensem que quebrando meu pescoço com uma corda, eles me farão cessar de existir. Jack London era um escritor americano, por isso podemos concluir, através da sua descrição, que tem havido no Ocidente um veio rico de crença na reencarnação, especialmente nos ciclos literários. Porém, de forma geral, a nossa atitude cultural em relação a ela tem sido moldada menos por isso e mais pelas tradições religiosas ocidentais, onde não encontramos muita aceitação da ideia. A reencarnação não faz parte do sistema de crença na maioria das sinagogas e igrejas. Mas se lemos a Bíblia, nós a encontramos ao penetrar nas citações que parecem sugerir uma crença na reencarnação. Cristo disse que João Batista for Elias anteriormente. A sabedoria de Salomão afirma nascer em um corpo são com membros sadios é uma recompensa pelas virtudes de vidas passadas. Os discípulos perguntam a Cristo Esse homem nasceu cego porque fez algo anteriormente? Por causa de seus pais? Ou por que motivo? Sem reencarnação, como poderia o homem ter feito algo antes do seu nascimento que causasse a sua cegueira? O que aconteceu a essas crenças? Nos primeiros concílios da igreja cristã, por volta dos anos 500 a 600, a questão da reencarnação foi na verdade muito debatida. E a princípio ficou claro que direção a doutrina da igreja tomaria. Mas à medida que os pais da igreja a consideraram, eles compreenderam que a reencarnação não era uma filosofia funcional se quisessem manter o controle. Afinal, se essa vida era meramente uma etapa em uma dança contínua, as pessoas não se amedrontariam com a eternidade no inferno e no enxofre. Por isso, a reencarnação foi rejeitada como um objeto de fé, mas na época de Cristo era uma crença comum. No ocidente, a psicologia, como a religião, tem tradicionalmente rejeitado a ideia da reencarnação. Mas, recentemente, os psicólogos começaram a se interessar por ela, que agora está se tornando um tema de estudo sério. Fui psicólogo em uma encarnação recente. Fazia pesquisas sobre a personalidade. Tentávamos determinar por que as crianças se comportavam de uma determinada maneira, à luz da sua hereditariedade e ambiente, pois nós, na psicologia, medíamos esses fatores. Por isso, medíamos tudo que era mensurável nos pais e tudo que era mensurável no ambiente, que era aquilo que nós, em nossa maneira sofisticada e teórica, compreendíamos como determinantes de como um ser é formado. Anotávamos todos os testes, alimentávamos o computador com os nossos dados e formávamos uma previsão de como alguém deveria ser. Então, medíamos quem a pessoa realmente era e comparávamos o quanto as nossas previsões se aproximavam da realidade. Em outras palavras, estávamos construindo um corpo de conhecimento científico sobre causa e efeito na personalidade, baseados na suposição de que somos um produto exclusivamente dessa vida, como seu ambiente e hereditariedade. As melhores correlações que conseguimos com esse tipo de pesquisa, e provavelmente ficamos na média do curso, ficaram em torno de 0,5. E uma correlação de 0,5 significava que estávamos conseguindo cerca de 25% da variação total. Isso significa que, se eu o escolher e tentar prever quem você é, baseado no conhecimento total que um psicólogo pode saber sobre você nessa vida, serei capaz de prever cerca de 25% das suas características. Os outros 75% acontecerão essencialmente ao acaso. Diante disso, como cientista social, eu diria, bem, temos de considerar os erros de medição. Ou então, é devido ao fato de que não somos suficientemente complexos em nossos sistemas. Nunca entrou na minha mente, como psicólogo, que minha teoria pudesse estar errada, porque todos nós ficamos muito apegados às nossas teorias. Nunca me ocorreu que a hereditariedade e o ambiente pudessem não ser as únicas causas que fazem o ser ser como você é. E embora pudéssemos ver que os 75% não justificados deixavam um espaço amplo para a teoria da reencarnação, não era necessário realmente enterrar a ciência ocidental por causa da reencarnação. Reencarnação foi somente adicionada à categoria de erros de medição dos psicólogos. Existe uma prova anedótica da reencarnação. Aqui no ocidente temos vidas de pessoas como Mozart. Ele fez sonatas aos 4 anos, deu recitais públicos aos 5 e compôs a sua primeira ópera com 7. Ele realmente aprendeu tudo isso em tão pouco tempo? Em nosso meio, em Naropa, temos um interessante fenômeno de Trungpa Rinpoche, que é chamado de Tuco, uma reencarnação reconhecida de um ser superior. Na tradição tibetana, quando um lama superior morre, um grupo de oráculos se recolhe em meditação até partilhar uma visão de onde ocorrerá a sua encarnação seguinte. Então, eles enviam um grupo de monges para pesquisar e dizem a eles, procurem uma casa com telhado azul próximo a um lago, a duas milhas ao norte de tal e tal aldeia, e vocês encontrarão um bebê que terá então sete meses. Esse será o Tuco? O grupo de busca parte, eles encontram a casa, batem a porta e dizem, vocês têm um filho de sete meses, não é? A família naturalmente diz que sim. Os monges respondem, bem, vocês não sabem, mas na verdade ele é o lama fulano e a mãe diz, oh, que honra! E durante todo esse tempo pensei que ele fosse somente o meu bebê, estou honrada que o meu bebê seja a reencarnação do lama fulano. Então, para se certificarem, eles fazem inúmeros testes com o bebê, apresentam o copo do antigo lama e um outro novo, o antigo sino do lama e um novo para ver qual deles o bebê escolhe. Se os testes forem positivos, os monges levam o bebê de volta ao monastério e começam a ensiná-lo. E pelos próximos 19 anos, no caso do Trungpa, eles realizam um sistema de treinamento intensivo para lembrar ao novo turco quem ele realmente é. Temos o caso de uma menina que eu vi na Índia. Um dia, quando estava com 7 anos, ela disse a seu pai, você tem de me levar até, e deu o nome de uma pequena aldeia e vários e vários quilômetros de distância que nem ela e nem sua família tinham visitado antes. E ela afirmou, eu costumava viver nessa aldeia, tinha dois filhos, por isso devo ir para ver como estão. Ela implorou ao pai e finalmente o persuadiu a levá-la até lá. No caminho, falou tudo sobre a aldeia e de como ela tinha mudado durante a época em que viveram lá. E tudo como o pai descobriu quando chegaram era exatamente como a menina descrevera. Localizaram aquela que ela disse ser a sua casa e havia dois filhos com a idade calculada. Após a sua visita, a menina foi levada de volta chorando. Não, não, vocês não podem me afastar de meus filhos. O que dizer então das experiências que chamamos de déjà vu? Vocês já encontraram alguém e sentiram que já nos conhecemos antes de algum lugar? Não nos encontramos antes? Um cientista ocidental diria, bem, é tudo somente uma similaridade de disposições. Talvez, porém, pode ser novamente um vislumbre de algo mais do que isso. Rodney Colling, em um livro chamado The Theory of Celestial Influence, mostra uma opinião interessante sobre a reencarnação. disse que não é como Bryden Murph Story, onde você nasce, depois morre, depois renasce alguns anos depois. É na realidade mais parecido com uma quinta dimensão. Estamos todos aqui, bem aqui, nesse momento e nesse lugar, milhares de vezes. Estamos atravessando a mesma vida por muitas vezes. não se lembram? Quero dizer, eu lhes disse mil vezes, eu lhes disse mil vezes, eu lhes disse mil vezes. A visão de Colling dessa experiência de déjà vu, é que ela surge devido a uma quebra ocasional no circuito quando temos, então, um pequeno clarão da última vez que fizemos tudo isso. As pessoas poderão argumentar, mas se a reencarnação for verdade, por que não me lembro de quem eu fui? Por que não me lembro das minhas vidas passadas? O lama Anagarika Govinda, mestre tibetano, respondeu, a maioria das pessoas não se lembra dos seus nascimentos, embora não duvidem de que tenham nascido recentemente, esquecem que a memória ativa é somente uma pequena parte da nossa consciência normal, e que a nossa memória subconsciente registra e preserva cada impressão e experiência passada, que a nossa mente de vigília falha em recordar. Jung, em seu trabalho psicológico, continuou combatendo esse assunto da memória subconsciente. Ele a chamou de inconsciente coletivo, que foi a maneira pela qual um ocidental pôde acessar a ideia de reencarnação da informação que surge de fora dessa vida. Se através de uma experiência qualquer admitimos a possibilidade de que a encarnação seja verdade, então começamos imediatamente a ficar curiosos sobre a sua mecânica, como ela funciona e por que ela funciona. Existem dúzias de sistemas para descrevê-la, todos têm a sua própria estrutura de crenças, sobre para onde vamos e como chegamos lá. Algumas vezes eles se contradizem. Buda contou histórias sobre pessoas pecando e voltando como animais ou insetos, embora mestres como o Mehebaba reivindiquem que cada encarnação é um passo à frente, uma progressão e que nunca podemos regredir. Não há maneira de determinar o que é certo e o que é errado. Cada sistema é somente uma aproximação da verdade criada pela mente humana. E ao considerar uma sequência de nascimentos, não podemos assumir que a reencarnação acontece no plano terreno. No Gita, Krishna diz à Juna, aqueles que rezam aos deuses vão para os deuses. Isto é, se você é devoto dos deuses, então depois de morrer, você irá para ser um louca celestial, um lugar celestial. É onde você irá reencarnar, mas isso também será somente um outro plano de consciência. Você irá para lá e ficará lá por um período de tempo, digamos 500 anos do ponto de vista terreno, embora indubitavelmente o tempo vá ter um significado bem diferente lá. Então depois de 500 anos você compreenderá que o louca celestial é somente um lugar e antes que você possa chegar ao não lugar existe muito trabalho a ser feito. Talvez um trabalho que pode ser feito somente no plano humano. Então talvez você mais uma vez assuma um nascimento humano para poder prosseguir. Mas este é somente mais um modelo. São todos somente modelos montados pelas mentes humanas para algo que está além do que a mente humana pode aprender. Não temos como saber como isso realmente funciona. Parece que damos voltas e mais voltas porém a cada vez ficamos um pouco mais conscientes até que finalmente atingimos o nível da conscientização iog e nos lembramos. Contudo finalmente pode significar um tempo muito longo quando falamos sobre reencarnação. Estamos falando sobre extensões de tempo vastas. Temos aqui uma bela imagem da literatura budista do sul que nos dá uma ideia do tipo de durações de tempo sobre as quais estamos nos referindo. Buda estava tentando descrever a extensão do tempo em que temos estado brincando nesse jogo das reencarnações. E ele disse imaginem uma montanha com um quilômetro e meio de largura, um quilômetro e meio de comprimento e um quilômetro e meio de altura. A cada cem anos um pássaro paira sobre ela com um lenço de seda no bico e o solta sobre a face da montanha. O tempo que o lenço de seda leva para descer a montanha é o que podemos chamar de calpa e temos praticado esse jogo de reencarnação calpa pós calpa ao longo de eras inumeráveis. Tchau.